Eu sou apaixonada, eu tô contando tudo e não tô nem enganando o que vão dizer. Amar não é pecado e se eu tiver errado, se parar eu só quero valer. Eu sou apaixonada, eu tô contando tudo e não tô nem enganando o que vão dizer. Amar não é pecado e se eu tiver errado, se parar eu só quero você. Amar não é pecado e se eu tiver errado, se eu tiver errado, se eu tiver errado, se eu tiver errado, se eu tiver errado. Eu abri o sentimento, eu abri o sentimento, eu abri o sentimento, eu abri o sentimento, eu tô nem enganando o que vão dizer. Amar não é pecado e se eu tiver errado, se parar eu só quero valer. Eu sou apaixonada, eu tô contando tudo e não tô nem enganando o que vão dizer. Amar não é pecado e se eu tiver errado, se eu tiver errado, se eu tiver errado, se eu tiver errado. Amar não é pecado e se eu tiver errado, se eu tiver errado. Amar não é pecado e se eu tiver errado, se eu tiver errado, se eu tiver errado, se eu tiver errado, se eu tiver errado. Amém.